Olá pessoal, hoje iremos falar de Fabi Alvim, uma jogadora que fez história na seleção brasileira na posição de Líbero, toda sua história e trajetória antes da fama. Fabiana Alvim de Oliveira, mais conhecida como Fabi, nasceu no Rio de Janeiro, capital, no dia 7 de março de 1980. Ela iniciou no vôlei aos 13 anos de idade em sua escola, quando estava participando de uma competição escolar. Após isso, começou a treinar nas categorias de base e se especializou na defesa. Fabi participou das principais conquistas recentes da seleção brasileira, incluindo as medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de 2008 e 2012. Ela é considerada por muitos críticos do vôleibol como a melhor líbero do mundo da história. A primeira chance de Fabi na seleção brasileira de vôlei foi em 2001, quando a equipe ainda era comandada por Marco Aurélio Mota. E ela assumiu a vaga de titular na seleção em 2005, participando de dois ciclos olímpicos muito vitoriosos. Já no que diz respeito aos clubes, Fabi iniciou sua carreira em 1992 nas categorias de base do Flamengo, inicialmente como atacante. Mas com o tempo, ela foi se especializando na posição de Líbero e assumiu essa posição em 1998. Em 2014, ela decidiu ficar atuando apenas por clubes, se aposentando da seleção brasileira, apesar da vontade que ela possuía de disputar os Jogos Olímpicos de 2016 em casa. Nisso, ela seguiu atuando pelo clube do Rio de Janeiro, onde ficou até 2018. Fazendo uma retrospectiva dos clubes pelos quais Fabi já atuou, ela ficou no Flamengo de 1992 a 1998, no Macaé de 1998 a 1999, voltou ao Flamengo de 1999 a 2000, atuou pelo Vasco da Gama de 2000 a 2001, pelo Campos de 2001 a 2005 e pelo Rio de 2005 até 2018. Realmente um período de tempo bem considerável. No que diz respeito às conquistas de Fabi, são muitas, e vamos destacar algumas. Nos Jogos Olímpicos, como dito, ela realmente tem duas medalhas de ouro, uma conquistada em Pequim em 2008 e a outra conquistada em Londres em 2012. Pelo Grand Prix, ela possui cinco ouros e três pratas. Pela Copa dos Campeões, ela possui dois ouros e uma prata. Todos os torneios realizados no Japão. Em Campeonatos Mundiais, ela possui duas pratas, nas edições realizadas no Japão em 2006 e 2010. Possui também uma medalha de ouro em Jogos Pan-Americanos, na edição realizada em Guadalajara 2011, e uma prata na edição realizada no Rio de Janeiro em 2007. Já como competidora do Rio de Janeiro, ela possui duas pratas em Campeonatos Mundiais, nas edições realizadas em Zurique 2013 e Kobe 2017. Além disso, possui quatro medalhas de ouro no Campeonato Sul-Americano, nas edições realizadas em Lima 2013, Osasco 2015, La Plata 2016 e Uberlândia 2017. Além disso, possui uma prata na edição realizada em Lima 2009. Atualmente, Fabi é comentarista esportiva de vôlei, e em entrevista a Marie Claire, ela falou um pouco sobre a nova experiência. No início é sempre duro, até porque eu sou de transferir as minhas experiências com o que vivi nas quadras. Era como se eu tivesse mudado de time e precisasse conhecer um pouco mais as jogadoras. Precisava entender como funciona a televisão, que é completamente diferente. Perceber as câmeras à hora certa de falar, disse ela. E Fabi vem tendo realmente também um grande sucesso nessa nova profissão de comentarista. Então, pessoal, foi isso. Fabi realmente é uma lenda do vôlei, alguém que fez história, não só na seleção brasileira, mas no vôlei mundial. Então, pessoal, foi isso. Obrigado. Peço, por favor, que se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E assista outros vídeos. Conheça a história de outras jogadoras de vôlei também. Tchau, gente. Até mais. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, gente.